Sempre que a gente está fazendo alguma coisa, muitas pessoas falam pra gente Isso não vai dar certo, você está fazendo um negócio que não vale Você está fazendo uma coisa que não vai dar certo, você está jogando seu tempo fora Por que você está fazendo isso? Mas é justamente quem faz que transforma o mundo O mundo foi transformado por pessoas que fizeram Não por pessoas que falaram que iam fazer